Hoje, então, 18 de janeiro do ano de 2015, nós no nosso terceiro dia de pedal serra e mar, não é? Hoje o objetivo é a Lagoa de Maruí, que vai dar mais ou menos uns 63 quilômetros. Olha que lindo esse bambuzal aqui. É a dona Crisálida, nossa guia querida da Econova, primeira dama da Econova. Que a senhora tenha a dizer para nós umas palavras amigas. Graças a Deus hoje não está tão quente, o projeto vai ser bem plano. Estamos muito felizes, curtindo o dia. Graças, primeira dama. Econovista. Econovete. Econovete! Com certeza, querida. É uma doidice saudável, como tu bem disseste. Pra você também! Nosso trajeto agora, vamos ali por, acho que capivari de baixo, né? As vaquinhas placidamente comendo o seu capimzinho. Aqui deu uma dúvida, deu uma controvérsia, se é por aqui ou se é por lá. Então, está todo mundo meio indeciso. O que a gente vai falar não, não era. Uma árdua subida agora, curta, mas árdua. Só faltam 31 quilômetros. Uma lombinha, bem áspera. Esse lugar aqui se chama Pescaria Brava e pertence ao município de Laguna. Ali tem o Espiranga Esporte Clube, né? Esse aqui é a laguna de Santo Antônio, mais adiante de Maruí, não é que pertence aqui a esse bairro de pescaria brava. Aqui é São Tomás do Maruí, onde nós paramos para nos hidratarmos, porque tem um calor pavoroso, né? Aqui é a caveira da lagoa. Perdidos novamente. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia dos perdidos no Vale Tubarão. Hoje é o dia dos perdidos no Vale Tubarão. Hoje é o dia do Maruí. Hoje é o dia do Maruí. Como é que você está se sentindo, Nadir? Eu estou aqui, realizada, mas acabada. Pode crer. 68 km deu. A simpática cidade de Maruí aqui, à beira da lagoa, do mesmo nome, que nós chegamos após 68 km em 6 horas e 50 minutos. Um lugar lindo, muito bonito.